Ô Caio, eu tenho toque, mas é mental. Luto contra, mas isso me escraviza desde a minha infância. Eu fico mentalmente ordenando pensamentos. Mentalmente ordenando? Ordenando pensamentos. É algo constante. Às vezes tem dias que é mais intenso, e tem dias que é menos intenso. Mas na maior parte do tempo isso me consome, Caio. Isso me prejudica em tudo, desde os meus relacionamentos. Além de influenciar na maior parte das atividades cotidianas. O que ele chama de controlando? O que é os pensamentos? Ele fica mentalmente ordenando pensamentos. Ordenando no sentido de organizar ou no sentido de transformar o pensamento em comandos, em ordens? Vamos ver. Vamos ver se ele vai esclarecer isso para você. Tem que organizar o pensamento. Todo mundo que pensa tem que organizar o pensamento. Todo mundo que quer concluir tem que organizar o pensamento. Todo mundo que quer comunicar tem que organizar o pensamento. Todo mundo que precisa expor tem que criar um processo lógico de pensamento. Tem que botar ordem. Ordem e progresso. Pois então, Caio. Vamos ver se até o final você consegue achar isso aí que você está procurando na questão dele. Desde os meus relacionamentos, além... Isso me prejudica em tudo. Ele fala que ele fica mentalmente ordenando pensamentos. Isso me prejudica em tudo. Desde os meus relacionamentos, além de influenciar na maior parte das atividades cotidianas executadas. Até a minha identidade. Percebo que interfere em quem eu realmente sou. Com isso é uma luta dar o melhor de mim, da maneira íntegra e completa. Remédios nunca tomei, nem pretendo tomar. Creio que preciso me reprogramar. Talvez me recriar. Mas é como se eu precisasse de um milagre. O que você acha, Caio? Ele não te dá essa informação. Não me deu e eu tenho só umas sugestões muito simples a fazer. Tá, vamos lá. Como eu tenho a fazer a qualquer pessoa com excesso de concentração no pensamento como um ente separado da vida, da pessoa. Porque a sensação que me deu quando você leu, é que a mente dele acontece como uma coisa fora dele. Eu, por exemplo, penso o dia inteiro, mas eu não sinto o meu pensamento diferentemente do que eu sinto a minha mão. Do que eu sinto o meu dedo. Eu penso, não é nem tanto a minha cabeça. Eu penso, meu pensamento... É meu. É meu e é alterado até pela minha sensação... Entendi, entendi. Ele tem um deslocamento de pensamento. Ele tem, parece que ele... A leitura que você fez me deu aquela sensação de que ele pensa no pensamento dele como um ente separado dele. Sim. Ele é deslocado. É, ele é ditátil. Tem uma dissociação, tem um mecanismo um tanto dissociativo. Sim, é só. Foi a sensação que me deu. E esse tipo de pessoa, por natureza, tende aos excessos teóricos. Sim. O que provavelmente ele chama de ordenar as coisas é teorizar a existência. Sistematizar a existência. Então, geralmente são pessoas que fazem muito pouco, realizam muito pouco, e se entregam à tentativa de imaginar a ordem das coisas. São constitucionalistas. São constitucionalistas existenciais. Isso mesmo. É isso mesmo, cara. Fica querendo saber o artigo tal, o inciso tal, como é que seria se fosse obedecido. Sim. Aí... Tem uma visão externa. E ele olha dali, para cá. Esse tipo de gente, a melhor ajuda que essas pessoas precisam é do oposto. O oposto é que pode salvá-las, o oposto é que pode melhorá-las. O oposto, nesse sentido, é o imprevisível. Por exemplo, uma pessoa como ele deve sofrer muito jogando futebol. Ele não consegue controlar. Então, uma bola ajudaria muito. Um racha com amigos. Sim. Derrotas consecutivas. Isso. Uma bolada na cara. Tentar organizar o time e dar tudo errado. Exatamente. Só saúde para um sujeito assim. Bota os caras boas e perde. É. Treininho. Fazendo um jiu-jitsuzinho. Ah. Para ele ir lá aprender a perder em sequência. Isso. Toma aqui. Toma na cabeça. Imagina. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E o outro é vivo. O outro está vivo. E é vivo. E mais esperto que você. E acaba com a tua lógica inteira. E você tem que se submeter à vitória da outra lógica. Ou do outro aplicativo. Sim. Quer ver uma outra coisa? Natureza. Natureza é absolutamente fundamental para um indivíduo que vive tratando o cérebro como um ente separado. Como uma bolha pensante fora dele. Natureza. Natureza. A natureza. O pântano, o charco, a água, o afogar, dar uma respirada errada e o nariz arder. Porque esse tipo de descontrole da existência é quem educa o indivíduo que sofre dessa presunção de laboratoriar a vida. Sim. De fazer da existência uma câmara de experimentos controláveis. Que é a angústia horrenda de viver assim. Porque, claro, nem uma mulher vai querer ficar contigo. Que? Mulher quer rolar contigo. Quer não saber nada. Quer ter prazer. Quer ter surpresa. Nenhum amigo vai querer. Não consegue ficar contigo só se sofrer do teu mal. Aí vocês vão montar Lego em casa. Porque é previsível. Mas um amigo mesmo não suporta um sujeito que quer controlar a vida. O pensamento, a sequência das coisas. Há de ter ilogicidade não danosa para que a existência tenha um mínimo de irresponsabilidade saudável. Sim, Caio. A gente só não pode ser irresponsável com aquilo que faz mal a nós e ao próximo. Mas existe um espaço para as irresponsabilidades, para as tolices, para o não pensar, para o não concatenar, para o let it be, para o soltar, para o largar o cabo da nau. São realidades saudabilíssimas. Se eu não for surpreendido, o meu humor não melhora. Se eu não for surpreendido, eu não cresço em adaptabilidade. Se eu não for vencido pela existência, muitas vezes, eu não me tornarei um sobrevivente melhor na vida. E para que tudo isso aconteça, é preciso que o indivíduo admita que a gente tem que fazer o possível para controlar as coisas que, entrando em descontrole, nos façam mal a nós e aos outros. E da liberdade, para que a existência também brinque, brinque de vento, brinque de chama dançante, para que a existência brinque de saco plástico soprado pelo vento. Para que a existência tenha o seu dizer fenomenológico na vida da gente também. Do contrário, fique insuportável. Entra no meu site, escreva aí sobre natureza, escreva a palavra saúde, a frase saúde mental. Aqui no portal Caio Fábio, leia tudo o que você puder. Nosso, aí, saúde mental, o que que deu? 81 referências. São vídeos e textos. Leia e ouça e veja tudo. Claro. E guarde, olha, tem um ali embaixo, Caio fala do esporte como poder, terapêutico e denuncia os profissionais de saúde mental indignos da profissão. E aí tem um monte de coisas que vão ser úteis a você, meu querido. A todo mundo aqui, tá bom? Claro. Saúde mental. Caio, esse caso desse cara me lembrou uma frase sua de sábado, daquele programa que a gente fez no sábado. Aham. E que eu acho que eu tinha que registrar isso aqui, eu acho legal, assim. Estão me metendo aqui na história. Se meta, por favor. É. Ele precisa de uma injeção de acaso, né? Isso. E o acaso é a liberdade fenomenológica da existência. É verdade. Eu fui catar aqui nos meus buraquinhos essa frase sua, que é maravilhosa. Uma injeção de acaso, vai fazer muito bem. Eu mandei essa frase até pra mim mesmo. Até pra você mesmo. E você curtiu depois. Demais, porque aquele meu face, fiz um face fake, botei pra eu curtir. Pra você curtir. Isso, tudo por acaso. Ah, que bom. VNVTV, o canal é você. 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 VNVTV, o canal é você.